O papel que a Banda Sinfónica tem desenvolvido pedagogicamente ao longo dos anos, com as masterclasses e com a vinda de maestros internacionais e nacionais, trabalhar com os músicos, da qual tenho muito gosto também de fazer parte enquanto músico da Banda Sinfónica, é fundamental, é fulcral para todos crescermos e o grupo crescer. E darmos esse conhecimento também ao mundo da música, aos melodómanos, a toda a gente que vem ouvir a banda, é um agrupamento que é muito versátil, que tem uma qualidade muito boa e conseguimos desmistificar e tirar aquela ideia por conceito que muita gente tem do que é que é uma banda. Conseguimos dessa forma trazer gente cá e a Banda Sinfónica tem proporcionado isso a todos os músicos que estão cá, ao público, que cada vez mais fica surpreendido com a qualidade dos espetáculos e dos conceitos que apresenta. Portanto, acho fundamental e muito importante esse trabalho e espero que ele continue e se desenvolva ao longo dos anos. Uma formação como a Banda Sinfónica Portuguesa, e todas que possam existir, num país é muito bom que a cultura se desenvolva e que cada vez mais dê oportunidade aos jovens portugueses de se desenvolverem e de conseguirem aplicar os conhecimentos que tiveram e o investimento que tiveram ao longo dos anos da sua formação e que não tenham necessidade de ir para fora, porque estivemos cá a investir e têm que se deslocar para outros países, dar aquilo, mostrar aquilo que aprenderam no nosso país. Portanto, acho muito importante a esse nível que esta formação exista em Portugal e que dê origem a outras, porque só com mais formações nos podemos desenvolver e cada vez mais evoluirmos, para podermos proporcionar bons espetáculos e assim aumentarmos o nível sociocultural das pessoas e criamos um país melhor para todos. A grande vantagem da Banda Sinfónica Portuguesa, com os condicionalismos todos que temos, económicos, é, sem dúvida, a camaradagem que existe, a solidariedade, a amizade que existe entre todos os músicos e a vontade de querer fazer música e mostrar que isso é possível. Óbvio que as condições financeiras são fundamentais para se poder proporcionar boas condições de trabalho, mas com um grande espírito de sacrifício que todos estes músicos têm ao longo destes anos, com o trabalho que se tem desenvolvido fora de horas e quase como um part-time, e com a qualidade que se tem atingido, isso é notório por todos os maestros de renome que têm passado por cá, têm dito e têm referido isso, não só cá nos concertos, mas como por esse mundo fora onde vão, se referem com muito gosto e muito orgulho de terem dirigido a banda e o trabalho que se está cá a fazer. Dirigir a banda sinfónica portuguesa é um orgulho muito grande, é uma satisfação muito grande poder fazer música com um grupo tão bom e, acima de tudo, um grupo de amigos. Poder estar do lado dos executantes e ao mesmo tempo poder pisar o pódio do maestro é muito gratificante. E fazer esse trabalho com um grupo de amigos do outro lado é muito bom, porque sabemos que vão estar a ajudar muito a conseguir evoluir enquanto maestro e enquanto músico, e contar com essa solidariedade e esse espírito de amizade é muito bom. Dirigir um grupo destes, de facto, eu percebo quando chego ao pódio que é uma sensação indescritível, só estando lá, ouvindo as palavras dos grandes maestros que passaram por aqui, de facto, não vou estar a fazer analogias nem comparações, mas é, de facto, entusiasmante e muito bom estar à frente deste grupo fantástico de pessoas. Pelo trabalho que se tem desenvolvido ao longo destes 10 anos, que a banda já leva, pelo reconhecimento internacional, e refiro maioritariamente ao principal concurso, já ganhei o 2, mas o da Holanda, que é um concurso a nível mundial, onde vemos a melhor pontuação de todos os anos de existência do concurso em Carecraft, eu penso que em Portugal deviam de reconhecer, já deviam de ter outra imagem da banda sinfónica portuguesa. Mas, infelizmente, em Portugal, temos que ser reconhecidos primeiros lá fora. Não vamos conseguir lutar contra a cultura, a mentalidade e a tradição que existe no povo português. E, por isso, dizia no início, a solidariedade, a amizade, o espírito de sacrifício de todos por um bem comum e por aquilo que gostam de fazer que é música, prevalece. E espero que continue assim ao longo dos anos e que isso não seja esse um fator de desunião. Mas, pelo contrário, de união, para mostrarmos cada vez mais aquilo que este grupo de jovens músicos portugueses pode fazer. Coisas novas a trabalhar ou, para não repetirmos, modificarmos algumas opções musicais. E acho que é sempre desafiante. É sempre muito bom, gratificante. A obra, por si só, é fabulosa. É transversal a muita gente, a muitas idades. Não só os músicos ditos ou os ouvintes de música erudita, não. Ou de música para deste tipo de formação. Conseguimos chamar muita gente para ver esta formação. E é extremamente importante, gratificante. E, portanto, penso que o concerto, na abertura do festival, vai ser muito bom. Espero, no mínimo, que aconteça o que aconteceu ano passado aqui na Casa da Música, que toda a gente, músicos, os coralistas e o público ficou muito entusiasmado com o concerto. E esperemos que a expectativa não saia agorada e que seja um excelente concerto no dia 9. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL